Essa exposição em particular também vai servir muito, já que nós estaremos fazendo uma avaliação de resultados. O seu trabalho certamente será muito importante para a nossa construção de relatório. Passo finalmente a palavra ao senhor Yuri Soares, que representa a Comissão Nacional de Pontos de Cultura. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, justificar o meu atraso, né? Além de produtor cultural, eu também sou professor da rede pública aqui do DF. Nós estamos tendo uma assembleia lá em frente ao Palácio do Buriti, né? Estamos em greve, então, é por isso que eu demorei a chegar aqui. Tinha que resolver algumas coisas lá na assembleia antes, até porque eu também sou do comando de greve lá. Inclusive, antes de começar a minha fala, fazer um carinhoso pedido aqui ao Senado Federal. Se, principalmente, quem tiver um contato mais direto com o nosso governador aqui, o Rodrigo Hollenberg, que converse carinhosamente com ele para que a gente avance nas negociações da nossa greve. Saudar todos e todas presentes. Saudar a pessoa da nossa senadora Lídice da Mata, grande parceira aí do movimento cultural de longa data. Alexandre Santini, o Frederico e demais presentes. Bom, me apresentar, né? Também. Eu sou o Yuri, eu sou da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Integro dois pontos aqui do DF. O ponto de cultura Mapati, que é um teatro que fica aqui na Asa Norte. E o ponto de memória de Planaltina, que fica em Planaltina, Distrito Federal. Bom, algo que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas que é sempre importante pontuar, que nós gostamos sempre de pontuar nas nossas falas enquanto sociedade civil, tenho quase certeza que o Santini já pontuou isso no início da sua fala, dessa grande inovação que são os pontos de cultura, porque eles marcam uma virada na percepção do Estado sobre como ocorre, como é feita a cultura no Brasil. Então, essa virada que é o Estado percebendo que ele não tem condições de fazer diretamente a cultura e que ele sequer deveria ser o agente principal a realizar, a organizar essas redes culturais. Então, ao invés disso, ele passa a reconhecer os pontos e as redes que já existem. Então, os pontos de cultura e as redes de pontos de cultura não passam a existir quando o Estado dá um documento. Aquele documento, aquele financiamento, aquele fomento, na verdade, é um reconhecimento de uma prática já existente. Então, a maioria dos pontos de cultura que nós temos hoje são práticas culturais, organizações e redes que já existem há muitos e muitos anos antes de existir a própria política pública, em toda a sua diversidade. Então, nós temos pontos de cultura que lidam com questões relacionadas a gênero, a sexualidade, a memória, a patrimônio e diversas outras pautas. Mas, como já foi falado aqui pelo Santini, para que essa política pública tenha uma envergadura do tamanho que o Brasil precisa, do tamanho que a cultura brasileira precisa, nós precisamos, sim, de uma discussão mais aprofundada sobre financiamento. E, nisso, o Senado Federal é importantíssimo. Não é novidade para ninguém que a gente vive um cenário de crise econômica mundial, que chega também ao Brasil. E, ao nosso ver, a postura que o governo federal tem tomado frente a essa crise é equivocada. É equivocada ao copiar modelos que nós vimos sendo aplicados, principalmente na Europa, ao acreditar que, simplesmente, um ajuste fiscal, o arrocho do orçamento, e, nisso, normalmente, a cultura é uma das áreas vistas como as primeiras a sofrerem aquela tesourada, aquele facão orçamentário do governo federal, a cultura sempre é uma das primeiras a sofrer com esses cortes. E a gente já viu, na Europa, que esse modelo não funciona. Você acaba, na verdade, criando uma espiral da recessão. Você corta o orçamento, você diminui a circulação, você gera desemprego, gera desindustrialização, diminui o pagamento de impostos, então você tem que realizar novos cortes. Então, o exemplo mais claro que a gente tem aí é o da Grécia. Passou anos e anos nessa política de ajuste recessivo, que somente piorou a situação orçamentária grega, somente piorou a situação do povo grego, até a gente chegar a esse contexto atual em que eles elegeram um governo que está tentando fugir dessa lógica recessiva. Então, o Senado Federal precisa fazer essa discussão ampla, que não diz respeito apenas à cultura, diz respeito a todas as áreas governamentais, da necessidade de pressionar o governo federal para buscar outras formas de sairmos desse cenário complicado que nós vivemos. Todos sabemos que não é um cenário nem um pouco simples. Um exemplo aí é essa discussão que nós temos com diversos movimentos, centrais sindicais, movimentos culturais, está colocada na rua aí a própria questão da CPMF, que é um imposto que atinge principalmente os estratos mais ricos da população. E, a partir dessa discussão da CPMF, quando ela chegar aqui no Senado, eu espero que os senadores discutam a importância da gente colocar também a cultura dentro desse novo fundo de financiamento. Assim como a saúde, a educação e a previdência, a cultura é essencial para a gente dar um salto qualitativo, um salto civilizatório no Brasil, que a gente percebe ser necessário, quando nós vemos diversos setores da sociedade aí pedir intervenção militar, vários discursos homofóbicos, agressivos, machistas, a violência crescendo, tanto do ponto de vista da criminalidade, mas também do ponto de vista do ódio, parece que é um ódio crescente e uma falta de tolerância com o próximo, com as outras pessoas, com o diferente, com a diversidade. Então, você só constrói uma cidadania que respeite a diversidade, respeite as pessoas e avance culturalmente se nós tivermos programas como o Cultura Viva sendo empoderados cada vez mais. Também precisamos avançar na concepção de cultura enquanto processo. E aí eu discordo, e há uma discussão desse tipo na Comissão Nacional um pouco do que foi falado pelo Santini, de que tudo é ponto de cultura. Nós acreditamos que é preciso avançar nessa discussão sobre o que é ponto de cultura, porque um evento não é ponto de cultura. nenhum preconceito com os eventos. Os eventos, nós, pontos de cultura, todos realizamos. Shows, festas, encontros, debates, mas se aquilo não tem, nós temos discutido principalmente duas coisas importantes para definir o que é um ponto de cultura. Um, ele precisa ter alguma base territorial. Então, ele precisa ter um enraizamento na sua comunidade, mesmo que sejam em diversas comunidades, quando se tratar de redes, mas ele precisa ser fruto de algum território. E ele precisa ter existência ao longo do tempo. Não pode ser algo que surge e some a todo momento. Então, um ponto de cultura precisa ter base territorial e um espaçamento no tempo. precisamos, e nisso também quero dialogar aqui com o Senado, avançar na regulamentação da lei. Nós tivemos uma primeira instrução normativa, editada pelo Ministério da Cultura, que avançou em algumas questões relacionadas à burocracia, mas também há algumas divergências, como é o caso de colocar a possibilidade de universidades públicas serem pontões. Então, nós acreditamos que pontos e pontões de cultura devem ser, assim como diz a própria lei, entidades privadas, de direito privado. Então, se você começa a colocar entes e agentes públicos como pontos e pontões de cultura, você começa a confundir desse princípio inicial que eu comentei, de que os pontos de cultura são o reconhecimento do governo, de que quem faz a cultura é a sociedade. Por mais que tenha boa vontade, a gente sabe que muitas vezes as universidades têm boa vontade para realizar cultura, para organizar cultura, mas não é o papel delas, enquanto instituições governamentais serem elas próprias as protagonistas do programa Cultura Viva. Então, a gente precisa avançar nessa discussão sobre o papel das universidades no programa Cultura Viva. Nós não queremos tirar as universidades do programa Cultura Viva. Nós só acreditamos que o papel das universidades no programa Cultura Viva é enquanto instituições de ensino, pesquisa e extensão. Então, elas podem criar matérias nos seus currículos sobre cultura, sobre o programa Cultura Viva. Elas podem realizar pesquisas sobre cultura, como, inclusive, vários pesquisadores realizam. O Frederico está aí, que não me deixa mentir, várias universidades, vários pesquisadores têm como seu objeto de pesquisa o programa Cultura Viva. E também realizando os seus programas de extensão. Nós temos diversos casos de sucesso no Brasil, em que as universidades, a partir da extensão universitária, conseguem dialogar com a comunidade, dialogar com os movimentos culturais. Eu mesmo sou oriundo disso. Eu venho de um programa de extensão aqui da Universidade Brasília, chamando, inclusive, Comunicação Comunitária. Vocês devem conhecer pelo professor Fernando Paulino, que já veio aqui para o Senado várias e várias vezes. Então, a gente precisa avançar em diversas questões da regulamentação da Lei Cultura Viva, principalmente na questão da gestão compartilhada. Então, é preciso que o Ministério da Cultura avance, chamando a própria Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, o Legislativo, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal e pesquisadores, para a gente avançar na regulamentação do restante da lei. Nós regulamentamos um pedaço da lei, mas a gente precisa regulamentar a lei de forma completa. Por fim, dizer que nós temos tido esse diálogo dentro da sociedade civil, com os parlamentares, com o Ministério da Cultura. A gente tem avançado na discussão internamente do próprio movimento social, com o governo, com outros movimentos sociais. Mas, obviamente, como eu já disse, existem algumas divergências, mas eu acho que até o momento a gente tem conseguido tratar de uma maneira muito respeitosa e tranquila essas divergências, mas que não basta apenas nós discutirmos a letra da lei. E reforçar aqui, de novo, a importância da gente fazer uma discussão ampla com a sociedade sobre essas duas questões, financiamento e modelo civilizatório, porque a gente precisa ampliar o espaço para a diversidade, para o respeito, para uma sociedade mais igualitária, com menos agressividade no debate político. E, para isso, o programa Cultura Viva é essencial. Nós temos diversos relatos de todo o Brasil da importância, quando o ponto de cultura realiza suas atividades, não somente avança aquela comunidade do ponto de vista econômico, porque, afinal, a partir de um edital de fomento, você começa a pagar os agentes culturais, que, muitas vezes, é a primeira verba que eles estão recebendo. A gente teve, lá em Planaltino, o nosso exemplo é clássico, grupos de catira, grupos de dança, poetas e músicos que receberam o seu cachê pela primeira vez na sua vida artística. Isso é importante, não somente para a valorização desses artistas, mas para a própria economia local, porque aquele artista vai consumir no supermercado da sua cidade, ele vai fazer circular aquela economia local, como é o próprio caso do Bolsa Família. Todos os estudos mostram que, quando você coloca dinheiro diretamente na comunidade, aquilo gera um crescimento econômico de grande magnitude. Mas também, e principalmente, na questão da autoestima, quando você valoriza essa cultura local, você começa a mostrar que essas comunidades não são apenas espaços, como é que coloca a grande mídia, de violência, de problema, que tem que resolver com a polícia. Isso não resolve. O que resolve é você empoderar, dizendo, olha, existe uma história dessa comunidade. Essas pessoas são portadoras de direitos de diversas áreas, tanto na questão da cultura, educação, saúde, da própria segurança. A autoestima daquela comunidade, daqueles indivíduos, melhora muito. E isso é importante para a gente resolver uma série de índices sociais correlatos. É isso.